Estelo Maroto, Christophe Chabotet, Wallace Wood, Robert Howard, Philippe Drouillet Cinco grandes nomes dos quadrinhos, e no caso do Howard, da literatura Que, das duas uma, ou estavam há muito tempo sem saírem no Brasil Ou nunca tinham saído no Brasil Certo Apesar dos cinco serem mestres naquilo que fazem E coube a uma editora trazê-los da forma devida pra cá Qual? Qual? Qual a editora? Qual? E agora entra o sexto nome pra essa seleta lista Vamos falar agora de um gênio dos mangás Considerado no Japão o maior autor de mangás de samurais Vivo, que é ninguém mais, ninguém menos Que é a lenda Hiroshi Hirata, velho! Meu Deus, cara Muita gente vai ouvir esse nome agora e vai fazer assim Como assim? Quem é esse? Até parece Até parece O Poker Neckin tá forçando a barra porque é lançamento deles Vai ter gente falando isso Vai, Danielzinho! Senta a bunda aí e agora a gente vai conversar sobre esse gênio Pois é galera! Pois é, e conforme você vai vendo tudo o que ele fez, cara Hiroshi Hirata está chegando ao Brasil pela editora Poker Neckin com o lançamento O Preço da Desonra Cubidai Hikyuken volume único com 396 páginas quase 400 páginas, Danielzinho muito da hora, chega agora dia 30 do 8 pra quem comprar na pré-venda, e comprando na pré-venda primeiro, ele já tem o preço de capa, já tá na pré-venda aqui embaixo, 59,90 pra eu sugerir de capa, só que na pré-venda tem aquele descontinho de 30% e ele vai pra 41,90 40,90 pra conhecer o verdadeiro mestre dos mangás, no mesmo formato do nosso virgem depois dos 30, vai ser exatamente nesse formato aqui, mesma largura, mesma altura, com o mesmo tipo de papel que é o Lux Cream, 80 gramas alta gramatura, com sobrecapa, vai ter sobrecapa sobrecapa com verniz high print, ou seja com uma texturinha alta, vocês tão vendo a capa que coisa linda, e tudo que for em vermelho que parecia essas pinceladas do Hirata como se fosse impresso em sangue pintada sangue, vai ser em high print vai ser em high print, vai ficar muito foda a capa ficou bonita pra caramba, a produção pipoca é ninguém, produção inteira aqui nossa, nós vamos falar disso aprovado, extremamente aprovado com ele, sem nenhuma alteração ele não alterou nada galera vocês tem noção disso mano vocês tem noção disso, o que que nós pensamos como é que quando a gente foi criando um layout aqui nós levamos em consideração que o Hiroshi Hirata tem muito mangá bom Bruninho, você tem a aprovação do Samurai Moderno é verdade, o Bruno de um dos caras mais delicados e exigentes da história é do mercado de mangá, cara exatamente ele é muito exigente é só ver na arte dele que da hora né o nível que é muito legal você aprovou isso? porque tá bonito demais é, bom, como o Deuzinho falou já tá na pré-venda já tá aí embaixo, tá então desce aí vai colocando no carrinho já coloca junto com a pré-venda de Conan o Bárbaro no livro 3 aproveitando, deixa eu falar uma coisa agosto é o mês da testosterona no Bipoca e no fim é verdade Conan 3 e o preço da desonra preciso dizer mais? o Bárbaro e o Samurai é isso lado a lado não é o mês qual espada vence? nossa senhora não sei difícil dizer difícil dizer Hanshiro que é o protagonista do filme da desonra contra a Conan eu acho que o Conan ainda ganha é raçudo o Conan mas eu não tenho certeza tem que ler os dois pra dizer no final é verdade porque o Hanshiro também inteligente em termos de estratégia eu acho que ele é melhor que o Conan não, isso com certeza combate mortal entre os personagens aqui já coloca tudo aí no carrinho ó, mas eu quero falar mais uma coisa também o nosso primeiro mangá como vocês sabem é o Guardiões do Louvre sim que tá nas últimas unidades então vocês corram atrás aí dessa obra-prima sim, do Giro Taniguchi Giro Taniguchi é animal e esse mangá aqui ele saiu sem o selo Drago pois é porque foi lá atrás foi cada esse ano o selo, né? o preço da desonra é o segundo lançamento do selo Drago de mangás do Pipoca vindo na sequência de mangá documentário virgem depois dos 30 então eu vou deixar um link nos cards pra vocês saberem deste mangá também se você não comprou ainda tá marcando Toca porque tá sendo muito bem falado todo mundo tá gostando pra caramba é um mangá super importante super legal vocês têm que conhecer vou deixar link disso também aí tanto na descrição quanto nos cards e agora vem o preço da desonra mostrando toda a versatilidade que só é possível dentro da editora pode sair do mangá documentário extremamente contemporâneo de uma realidade de um caso que realmente preocupa o Japão moderno e vai pra um samurai Japão feudal Japão feudal de um cara que tá publicando quadrinho desde a década de 50 é um negócio muito louco é só aqui mesmo é só aqui faltou dizer um detalhe tal qual o vídeo postrita vem com o marcador de página da hora também né bom, vamos entrar aí na produção como eu tava dizendo na hora de fazer a capa eu levei em consideração que o Hirata tem muitas obras lançadas aí eu pensei assim poxa, eu quero muito que o Pipoca e Nankin seja a casa do Hiroshi Hirata no Brasil já é porque eu tenho certeza de uma coisa eu tenho certeza de uma coisa que depois que a gente falar desse mangá e as pessoas lerem eu tenho certeza que vai ser um sucesso porque não tem como não gostar é um mangá muito bom pra galera sempre a gente falar que não gostei é um negócio que tipo assim não tem como tá ligado é quase uma unanimidade é tipo o Lobo Solitário aliás o Presa da Desonra as histórias são sete histórias que tem nesse mangá elas são muito parecidas com as primeiras histórias do Lobo Solitário do Itogami cumprindo suas missões são muito parecidas eram casos aparentemente isolados do outro protagonizado pelo mesmo cara isso só que tinha um pano de fundo muito maior acontecendo ali é e depois no Lobo Solitário esse pano de fundo vira realmente a história principal cara e mesmo a estética realista dos dois quadrinhos é muito próxima é igual a arte do Hirata é espetacular o pano de fundo é o mesmo porque é Japão Feudal a arte é muito parecida não porque o Hiroshi Hirata copiou Gozé Kojima e vice-versa não porque ambos vem da mesma escola de criação de Gekigá os dois lá dos primórdios de mangá os dois são contemporâneos conterrâneos e beberam das mesmas fontes aí gostam de tratar o mesmo tema se você gosta do Lobo Solitário não tenha dúvida não tem dúvida é certeza e quem não gosta de Lobo Solitário pois é é por isso que eu estou falando por isso que eu estou falando que depois desse lançamento tenho certeza que nós vamos correr atrás de outras obras do Hirata dentro do In Cimente eu pensei nessa capa aí como uma capa que pode ser adaptada para outros mangás essa coluna na lateral sempre vai ter o título da obra e o título em japonês e uma arte no meio então dá para formar uma coleção Hirata no Brasil tal qual a editora Glenar fez na França a Glenar publicou um monte de mangá do Hirata todos com o mesmo padrãozinho de layout fazendo uma coleção impecável desse cara então se o nosso plano é esse a capa já está encaminhada agora temos um layout padrão para tudo que é de Hiroshi Hirata no Brasil e eu tenho certeza que vai dar certo porque vai ser um sucesso não tem como as pessoas já vão ver as páginas a gente nem precisa falar muito basta a pessoa ver a página do Hirata para falar puta merda que é isso a página é extremamente atraente mas a temática também é algo que pessoalmente eu, Alexandre Calari fiquei de cara quando eu descobri do que se tratava esse quadrinho é, pois é uma coisa que eu não imaginava possível ter acontecido no mundo eu não sabia também até chegar a hora de ler o mangá cara, o que é isso? dá um parecer sobre o que é basicamente bem de levezinho é, na época do Japão feudal aconteciam várias guerras e chegou um ponto em que na hora de se executar uma pessoa no campo de batalha o que estava indo ser executado falava assim opa quanto você quer de dinheiro para poupar a minha cabeça e aí o cara falava assim opa então eu posso te perdoar desde que você me pague por que que aconteceu isso? porque os soldados que estavam lutando eles na verdade não tinham nada um contra o outro eles não tinham uma rincha pessoal um contra o outro como é praticamente todas as guerras eles estão servindo as ordens lá tem dois senhores lá que arrumaram treta e eles estão lá resolvendo então quando eles estavam lá eles tinham que executar a sangue frio um exército vencido eles falam assim bom, pra que que eu vou matar esse cara? não preciso matar esse cara eu posso ganhar em cima dele o cara comprava a vida dele o problema é que em curtíssimo prazo isso começou a se tornar uma prática abusiva não, no ato mesmo já era muito complicado porque o cara ia vender a salvação dele ali ele bom, eu te pago tanto pra você não me matar só que muitas vezes não tem dinheiro não tá carregando uma bolsinha de dinheiro ali aí ele emitia uma promissória uma promissória mesmo como é hoje em dia rasgava um pedaço da roupa pegava um pergaminho ali escrevia, sei lá a quantidade com sangue e selava com sangue com tal assim por cima eu prometo te pagar tantos mil rios ou kants ou mons no prazo tal depende da unidade aliás é o significado do nome Kubidai Higilkining é que é tomador de promissórias Kubidai na verdade tem um significado acima disso porque Kubi é cabeça cabeça e dai é no sentido de trocar dar em troca então Kubidai é dar a cabeça em troca de alguma coisa também dá pra puxar como se fosse o preço da cabeça isso exatamente como se fosse o preço da cabeça então Kubidai Higilkining é aquele que é o tomador de promissórias é o cara que ou ele vai voltar com o dinheiro que o cara falou que ia pagar pela cabeça ou se o rapaz não pagar volta com a cabeça volta com a cabeça e é legal que gera aí todo um mercado paralelo porque muitas vezes por exemplo eu lá tô morrendo e falo assim Drago não me mate por favor estamos em exército oposto o Bruno quer me matar eu falo não me mate tô pra matar o Danielzinho te dou 500 reais se você não me matar aí o Drago fala beleza então dá os 500 aí eu falo não mas eu só tenho o cenzão aqui agora então pega o cenzão e eu vou fazer uma promissória de 400 400 pila beleza daqui uns anos daqui uns meses daqui uns dias Danielzinho tá me devendo 400 lembra dessa promissória aqui aí eu pago ou não pago se eu não pagar ele pode me matar só que as vezes o Drago não tem tempo de ir atrás do Danielzinho descobrir meu endereço e cobrar isso daí às vezes ele não é nem um exímio matador um exímio samurai como se deve porque provavelmente quando eu for atrás você vai estar com amigos pra te defender e tal vou estar com uma arma sei lá aí começou a existir essa profissão paralela dos tomadores de promissória são os buchis são os caras super honrados super hábeis no manuseio de espadas de armas brancas e tudo mais no tratado com outras pessoas no tratado na educação na polidez ia até lá e cobrava essas promissórias é pra uma pessoa isso é um negócio que eu não fazia ideia que existia não fazia ideia e quase ninguém fazia ideia era uma profissão na época e onde está a dinâmica da história que é muito maluco quando você está cobrando 500 pro Bruno não te matar está tudo certinho mas aí isso rapidamente nos campos de batalha se tornou o seguinte olha eu vou te poupar mas não é quem então é 5 milhões exato então se tornou uma prática abusiva e detalhe a promissória era eterna não tinha prazo de validade então tem histórias que 30 anos depois os caras vão cobrar a parada você eu que estava para executar o Danielzinho já faleci e o meu filho pegou a promissória opa alguém devia para o meu pai e essa promissória ainda vale e é um sistema muito precário que permite muita fraude também tinha esses caras honrados super corretos que faziam a parada acontecer por conta de toda né toda a ética e todo o regime pelo qual o cara vive mas tinha também os filhos da puta os safados as vezes o cara estava morto lá já ele pegava a mão dele colocava sangue assim e ia cobrar da família aí começou um monte de picaretagem e é esse aspecto gente é falsificar a promissória esse aspecto muito muito ímpar curioso e pouquíssimo comentado da história do Japão foi o que o Hirata foi lá e decidiu fazer porque além de tudo além de ser um excelente narrador e desejar bem pra caramba ele é um historiador muito ferrado então pra fazer uma obra dessa aqui o cara pesquisa por anos e descobre personagens ou situações completamente distintas e diferentes que ninguém nunca abordou ele vai lá e toma pra si contar essa história olha que coisa interessante ele começou essa série em 71 e ele tinha feito só uma história né Bruninho só uma história só uma história que inclusive é com outro personagem só que ele julgou que isso era um período tão curioso da história do Japão que não podia ter só uma história ele falou assim pô eu tenho que fazer uma série disso então em 73 ele retomou recriou o personagem na figura do Hanshiro que é o grande protagonista aqui e deu sequência a uma série de histórias foram mais 6 histórias que ele criou todas conectadas mas sempre uma cobrança nova que o Hanshiro vai fazer o Hanshiro é portanto um Kubidai Hikyukenin por isso que o nome do mangá é o preço da desonra Kubidai Hikyukenin a gente não podia eliminar o Kubidai Hikyukenin porque é falado o tempo todo no mangá o Kubidai Hanshiro ele é o tomador de promissórias ele é o Kubidai Hikyukenin e ele vai cobrando então são essas 6 histórias então tudo que ele produziu do Hanshiro na década de 70 tá compilado no nosso volume então compila 7 histórias só que essa revista na qual ele publica 6 ela acaba sendo cancelada e ele fica com vontade de contar outras histórias porque o personagem é fabuloso e acaba sendo um dos seus personagens mais famosos e aí depois muitos anos pra frente ele volta com a série Shin Kubidai nos anos 90 nos anos 90 pra outra editora pela LID e tal e continua a contar essas histórias aí mas é bom frisar que o nosso volume é uma leitura que se completa perfeitamente é a parte clássica da coisa tudo que ele produziu nos anos 70 no Japão o que ele produziu nos anos 90 é outro volume encadernado que no futuro a gente pode correr atrás vai ter que trazer pra cá vai depender da força da galera preço da desonra Shin Kubidai Rikyuken é outro nome e o Hanshiro ele é um personagem tão fascinante no início do vídeo a gente citou o Conan tem suas semelhanças no sentido de que as vezes a história começa e todo um panorama é traçado vários personagens com adjuvantes vão se internaçando e o Hanshiro só aparece lá pelo meio e você fica na expectativa de saber como que ele vai ser introduzido na história e o que ele vai fazer isso e vai ter uma reviravolta atrás da outra com ele impressionante você não sabe quando a história vai cara tem uns fatos tão malucos que acontecem ao longo das coisas que ele tem que resolver e das compromissórias que ele tem que tomar as vezes são umas histórias assim simples uns casos pequenos envolvendo só duas ou três pessoas as vezes ele se envolve em umas tramóias que envolvem um povoado em outro e gera uma guerra no Japão e ele no meio ele é o pivô dessa parada meio que sem saber as vezes isso é muito louco e também tem uma semelhança com o Conan por conta do código de conduta também o Conan quem lê as histórias sabe que ele tem um código de conduta muito pessoal que vem lá do povo bárbaro dele já o Hanshiro ele é um buchi e aqui cabe uma explicação da diferença entre buchi e samurai todo mundo sabe que o samurai é um guerreiro honrado que servia um mestre no Japão mas nem todo samurai é um buchi e buchi é um termo que acabou ficando menos difundido do que o samurai o Hiroshinata faz questão de trabalhar esse termo não existe uma diferença grandiosa entre buchi e samurai o buchi é aquele cara que nasce no seio de uma família que domina as artes marciais principalmente as artes da espada e vivem no buchi do que é o caminho do guerreiro todo aquele código de conduta do samurai que a maioria das pessoas que gosta de cultura nipônica e mangá já está ligado do que é só que um buchi não necessariamente precisa ser um samurai ou seja ele não precisa servir a nenhum mestre ele pode simplesmente viver no caminho do buchi e ser um buchi acabou se ele vira um samurai e serve a um mestre só aí sim esse buchi pode ser chamado de samurai e quando o samurai perde o mestre o mestre morre e ele fica sem ninguém para servir ele continua sendo um buchi só que dessa vez chamado de honin sobre o buchi eu vou recomendar duas leituras que tem aqui um é o Hagakuri que é um texto que fala justamente sobre o Bushido e tem também o Shin Hagakuri que é uma leitura interessantíssima por quê? porque ele é escrito pelo Jorge Kishikawa que é o fundador do Instituto Niten aqui do Brasil ele luta a kendô e o Jorge ele recriou para os tempos modernos o caminho do samurai o que tem que ser o caminho do guerreiro exatamente o buchi então por conta desse código de conduta do hanshiro porque o hanshiro ele não é um samurai não ele não serve a nenhum senhor mas ele vive pelas artes marciais da espada e vive pelo caminho Bushido logo ele é um buchi também só que ele é um buchi kubidai hikyukenin e você pode pensar pô mas ele não é um trabalho honrado e cobrar as promissórias não na verdade é sim é sim porque o cara prometeu que ia pagar a promissória prometeu com sangue prometeu com sangue eu dou a minha palavra de que eu vou pagar ele só vai lá cobrar em suas cobranças ele tem que lidar com os caras que são de boa e com os que são cretinos que estão querendo engambelar por isso que ele tem que ser muito hábil tanto nas questões éticas e morais como também nas questões físicas na arte marcial para ter que lidar na força caso seja necessário mas muitas vezes ele nem precisa ter que lidar na força tem que ter simplesmente uma capacidade de argumentação e de negociação e ele é muito perspicaz porque ele precisa perceber quando alguém está passando a perna nele porque tem momentos da história que nem o Danazinho falou as vezes ela se enreda de um jeito que ele fala alguma porca está fora de um parafuso aqui mas quem é? é quem é? e ele percebe que alguém está mentindo alguém está passando alguém para trás tem uma história ele é muito perspicaz ele é muito honrado também tem uma história não vou contar qual é mas eu vou contar o que acontece sem ser spoiler tem uma história em que ele consegue o pagamento só que não era da pessoa que devia para ele era de outro cara esse outro cara devia para alguém e achou que o Ranchiro era o cobrador da promissória dele só que o Ranchiro estava indo cobrar de outra pessoa aí vira uma confusão e ele pega o dinheiro no final quando ele descobre que não é ele devolve ele devolve não, não era o meu está aqui o dinheiro de volta aí ele vai atrás do outro cara ou seja ele é sim um buchi e para mim a grande graça das histórias é aquela coisa da retidão não tem caminho torturoso é reto o dinheiro não é meu está aqui e para mim a grande graça do negócio é as discussões que o comportamento do buchi-do gera nossa no primeiro capítulo tem uma em particular puta que lameda que é do caralho que é do caralho acontece um desses casos de que o cara quer ganhar em cima e cobra uma fortuna que é impagável pela promissória e aí o cara fala não, mas cadê a honra de salvar aí você falou que ia me pagar e você prometeu esses milhões então você tem que pagar senão você está errado e aí o cara vai dar uma lição de moral nele a respeito de fazer isso de exigir na hora um preço muito acima da realidade de um cara que está vendo a morte e que quer simplesmente viver e você abusar da ânsia de vida que um ser humano tem para lucrar em cima e aí entra um discurso velho mas que discurso velho eu gosto muito do discurso que ele dá na história do pai e do filho nossa uma história bonita uma história tão sensível a história do pai e do filho meu Deus no final ele dá uma lição de moral ali que você fala puta que lameda é foda né nossa você sai uma pessoa melhor depois de ler esse mangá e é muito diferente dos costumes que a gente tem hoje só que ao mesmo tempo o Hiroshi Hirata consegue falar de coisas bem contemporâneas mesmo sendo sobre buchis na era feudal e tudo mais ele consegue questionamentos que fazem parte de hoje em dia através da do mundo cada vez mais capitalista cada vez mais egoísta individualista ele consegue fazer várias discussões interessantes com esse plano de fundo aí e é interessante porque o rancheiro é uma figura tão rígida tão inflexível porém ele como você disse ele é muito honrado cara então ele fala assim olha eu tenho que cobrar isso isso tem que acontecer mas quais são os atenuantes então ele procura em determinado momento fazer a coisa correta sempre cara sempre e no meio do caminho ele até acaba ajudando alguns injustiçados tem um capítulo lá que é sensacional que ele vai pra cobrar uma dívida aí no caminho ele descobre que o senhor que tá devendo pra ele tá maltratando a população ao redor lá de outros clãs os mais pobres e ele não eu vou ajudar esses caras ao mesmo tempo em que vou cobrar a dívida e essa é uma grande preocupação do Hiroshi Hirata quando eu falo que ele tá discutindo temas atuais é sobre isso aí cara do injustiçado ele sempre pega personagens que aparentemente são marginalizados personagens pequenos lutando contra o sistema sempre um sistema que vai lá tá acabando com a vida da população tá acabando com a vida de famílias tá prejudicando uma minorias surge alguém pra revidar e tentar bater neles cara tem uma história que ele vai cobrar a promissória e ele encontra o cara que deve que assinou a promissória todo detonado porque ele tava sendo maltratado por filhos adotivos dele pode crer velho e aí cara o cara tá detonado de um nível que a gente não pode nem falar ele tem que cobrar a promissória porque que nem eu disse é justo cobrar o cara assinou ele tem que pagar então ele tem que cobrar essa promissória e ele foi contratado pra cobrar então ele tem que cumprir seu dever mas aí ele vira pros caras e fala assim olha se ele não tem condição de me pagar a promissória hoje a culpa é de vocês então como é que a gente vai resolver isso é porque vocês que ferraram com ele detalhe ele tá no meio sozinho cercado de uma galera galera são os 12 caras pelo menos ele fala a gente vai acertar essa parada aqui agora seus bosta é muito bom cara maluco se ele hoje não tem como pagar é porque vocês fizeram com o que ele não tivesse ele não é daquela que ele fala assim olha eu vou sair fora eu vou voltar com meus seis amigos aqui pra pegar vocês ele fala a gente vai resolver isso aqui agora e aí é uma questão de tipo assim ele ia pra cobrar uma promissória e acaba entrando numa situação de fazer justiça ao cara que tá devendo é animal esse que você falou dele pegar e explorar marginalmente assuntos contemporâneos ele fala no pós-fácil tem um pós-fácil bem legal do Hiroshirata mesmo que ele escreveu em 1999 época em que ele tava fazendo ainda o Shin Kubidae e o Hikyu Kenin e ele fala dessas questões contemporâneas que ele aborda é muito massa é uma preocupação premente em todo o trabalho dele da figura que se rebela contra as autoridades ele tem muita obra mas muita obra legal o preço da desonra é só a primeira velha que nós vamos trazer ele tem muita obra e ele em si é uma figura gente é ímpar onde surgiu esse cara como é que a gente estudou o que que acontece não tem nada dele no Brasil ele foi apesar de ele ter sido o primeiro cara a ser lançado no ocidente foi ele saiu na França tipo nos anos 60 assim ele foi o primeiro o primeiro eu ia falar mangaka mas ele não é um mangaka ele é um gekigaka ele só faz gekigas que é aquele gênero de mangás realista realista mais adulto e com histórias apenas pé no chão e ele só faz jidai gekis jidai gekis são histórias antigas clássicos japoneses do período dos samurais ele só faz esse tipo de histórias dramas históricos novelas históricas dramas históricos ele só faz esse tipo de mangá ele foi o primeiro gekigaka o primeiro autor japonês a ser lançado no ocidente nos anos 60 na França e nos anos 70 ele teve exposição na na San Diego Comic Con uma das primeiras em 1978 porque a San Diego Comic Con não era quase nada perto do que é hoje mas os caras foram lá e reconheceram o talento dele e fizeram uma baita de uma exposição quando os mangás começaram a aparecer nos Estados Unidos as primeiras revistas que publicavam em forma de antologia as obras uma delas chamava manga inclusive a primeira que saiu foi do Hirata uma dessas pioneiras de lançar mangá nos Estados Unidos e apesar de tudo isso ele ainda era inédito no Brasil então não tinha muito material pra gente consultar o que nós fizemos junto com a Drica Drixada a tradutora dos mangás aqui do Pipoca e Nankin nós pedimos pra ela traduzir uma série de entrevistas que o Hiroshi Hirata deu para editores no Japão felizmente ele é super conversador adoro 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 conta bastante coisa conta história e aí a Drica traduziu o mangá e na sequência traduziu todas essa série de entrevistas três entrevistas e nós também conseguimos um texto muito legal do Pedro Bolsa que é fã do Virou Xirapê do Bolsa tradutor do Moby Dick do relatório de Brodeck né solitário solitário e tal traduzam as suas obras do francês aqui ele também fez um texto dessas três entrevistas duas nós conseguimos autorização para lançar aqui no Brasil obviamente não dentro do mangá o licenciante não permite porque é outro licenciante mas nós vamos lançar gratuitamente no nosso site é gratuito não vamos cobrar por nada a gente não pode colocar em nenhuma outra plataforma que não seja o site da editora foi isso que os japoneses lá disseram e eles vão replicar no site deles lá neste momento ainda não está mas nós vamos fazer um saga de editora depois falando para a galera ó já pode ir lá vai ter a página do mangá preso da desonra Kubida e Rikio Kenin no pipoca e vai ter lá embaixo um botãozinho de preview que você vai clicar além de ler um preview do mangá você vai ter acesso a duas das três entrevistas a terceira a gente só estudou para passar informações para vocês e ao texto do Pedro Bolsa também e vocês vão conhecer uma figura extremamente peculiar eu recomendo muito que se leia porque tem que ler o bicho é muito ímpar cara é uma figura é uma coisa que não acredita parece um personagem é um autor de mangá que eu não conhecia até pouco tempo é que hoje é o meu favorito cara o pior de tudo que você vai lendo a entrevista você fala não esse cara está de sacanagem ele não existe esse cara está de brincadeira ele está enrolando aí vem a esposa dele que está do lado provavelmente e confiram não ele é assim mesmo ele faz isso a gente a gente tem algumas dificuldades por causa desse jeito dele mas tudo bem não que cara doido é louco você pensa quantos anos tem tem mais de 80 anos mais de 80 anos na época da entrevista ele tinha 70 e poucos 68 68 ele está vivo super lúcido e produzindo atuante ele começou como eu falei na década de 50 o primeiro mangá dele foi em 1958 quando ainda era a moda no Japão e a única possibilidade que a galera tinha o mangá de aluguel existia muitos lugares que alugavam o mangá era o Cachihon é Cachihon fazia uns livros bem mais encorpados às vezes até capa dura porque a galera não tinha grana era uma crise econômica ferrada a galera não tinha grana pós guerra para ficar comprando seus exemplares então se alugava muito o mangá como uma locadora de filmes tinha que ser mais parrudo para justamente resistir a várias leituras e ele entrou nessa só pela grana basicamente isso que é muito curioso ele diz até hoje que não gosta de mangá e ele entrou por acaso na verdade o pai dele era encanador tinha toda uma empresa de trabalhos hidráulicos ele trabalhava com o pai já desde criancinha desde criancinha o pai dele morre quando ele tinha 17 anos e ele se vê ali como o mais velho da família ele tem que sustentar a mãe e mais um monte de irmão e ele assume o trabalho do pai para ele a empresa e tudo mais os funcionários e ele trabalha 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 fazer e ele ficou um tempão fazendo só que era um trabalho super braçal que ele consumia o dia inteiro dele tinha que ter um monte de responsabilidade um monte de coisa mas ele estava lá fazendo um dia sem querer querendo aos 21 anos calma aos 21 anos ele teve um appendicitis gravíssimo muito grave quase empacotou quase empacotou precisou operar e não dava mais conta de fazer os mesmos trabalhos de antes começou a trabalhar numa empresa dessa ele não trabalhava mais na própria apendicite esse que é importante também para a obra dele porque ele faz a cirurgia de apendicite sem tomar anestesia ele rasga uma barriga dele porque às vezes ele morria então ele fala que foi importante para ele porque ele sentiu o haraqui na pele ele aprendeu como é que era e começou a retratar com muita fidelidade como era a sensação de ter a barriga aberta ter o bucho cortado nossa senhora e as entranhas impostas e é muito doido que ele fala assim o corte não é tanto problema o problema é quando estão remexendo suas entranhas é verdade ele fala umas besteiras cara que ele diz assim que o pior depois é costurar e tal porque estava doendo tanto o apendicite que a sensação foi de alívio porque tirou aquilo e falou assim ai finalmente a dor de cortar a barriga não era nada perto da dor da apendicite que eu tinha é doido aí ele vai trabalhar numa empresa de infraestrutura ainda nessa área de construção hidráulica e tal e no caminho para o serviço numa das baldeações aí entra esse que você ia falar ele topa com um colega dele da escola na época da escola ele ajudava no jornal esse colega era desenhista e o Hirata ajudava ele a fazer um desenho ou outro tinha talento mas não gostava e não é como se ele fosse também um leitor de mangá ele não lia bosta nenhuma ele gostava muito de ler romances históricos e livro técnico de rádio e de coisas eletrônicas e tal então a infância dele foi um aprendiz de encanador apaixonado por leituras técnicas e romance histórico que ele lia o pai dele eu quero falar o pai dele lia esses romances e nunca passou na cabeça do Hiroshi Hirata isso até encontrar esse amigo por acaso numa estação de trem e eles conversam nossa eu posso ler que tem a conversa aqui que é sensacional que ele fala que ele está difícil de vida por causa dessa operação ele passou uns perrengues e ficou com uma situação unitária complicada aí disse que ele reviu esse amigo que fazia jornal com ele então eles gostavam do outro e falou assim o cara estava com camiseta polo camiseta polo xadrez vermelho e preto uma boina escura na cabeça parecia um artista era o miade aí começava a conversar aí você e tal o que você está fazendo eles falam essas coisas e tal aí o cara fala você está parecendo até um pintor famoso vestido assim deve estar ganhando muito aí pensou na hora o que você está trabalhando com o que velho aí o cara fala virei mangaka aí ele o que está ganhando a vida desenhando mangá ué interessante quanto é que eles pagam por esse serviço quanto é que eles pagam por esse serviço aí o cara fala de 150 a 200 ienes por página eu como sou novato eu ainda recebo 150 mas o takau saito que é o monstro dos gekigakás lenda já era lenda naquela época chega a ganhar 800 por página aí ele uou tudo isso aí ele cresce os oito eu estou ganhando 16 e 500 de salário trabalhando o mês inteiro se eu desenhasse 100 páginas de mangá já dava isso que eu ganho e se eu desenhasse mil eu quero eu vou desenhar o mangá também aí ele pegou emprestado o material do cara foi pra casa 7 da noite e ficou até as 7 da manhã no dia seguinte produzindo o mangá inteiro dele ele produziu um mangá de 16 páginas em uma noite de uma noite até o madrugado sem nunca ter desenhado mangá sem ter estudado mangá sem entender de narrativa de mangá o entrevistador fala pra ele mas foi o seu primeiro mangá o primeiro de todos sem material de referência nem nada ele fala referência do que? se em casa não tinha nem uma revista de mangá sequer caraca cara uma loucura e aí ele manda isso daí pro editor na hora que ele volta do trabalho no mesmo dia já tá aprovado e essa história é publicada é publicado o primeiro quadrinho dele já foi publicado é naquela que eu falei dos mangás de aluguel começa a ser publicado aí e aí a partir daí ele tem uma carreira é uma carreira que só vem crescendo e é cada vez mais brilhante né bicho é e ele fala que ele começou realmente a fazer isso pra ganhar dinheiro e que ele não gosta na verdade ele preferia estar fazendo outras coisas mas a partir do momento que ele assumiu aquilo como profissão ele falou eu vou dar o melhor de mim porque é a minha profissão é o meu trabalho as pessoas estão me pagando pra fazer isso então ele é muito minucioso e ele acabou tendo muitos problemas com prazo com atraso editor cobrando etc e tal e ele falou que nesse esquema de sempre atrasando ele tinha que às vezes enrolar um pouco o editor né dar umas dribladas falava que ia entregar um dia atrasava um pouquinho nisso ia sair nas histórias e que quanto mais pressionado ele fica mais vai vir uma ideia boa na cabeça dele durante aquela produção e aí ele fala que esse processo de gato e rato entre eles editores tentando ganhar tempo pra caprichar ao máximo entregar o melhor de si é o que faz o trabalho dele ficar tão bom mas ele também diz que ele é incapaz de ser superficial ele é incapaz de fazer alguma coisa só pra entreter o público não faz ele fala assim pelo contrário as minhas histórias fazem as pessoas refletirem sobre a vida se fosse pra fazer uma coisa só pra entreter uma coisa descartável eu continuava trabalhando como torneio mecânico e de boas pra mim eu vou fazer uma coisa relevante o cara ele fala isso que ele gosta de transmitir seus ideais como homem nos mangás dele o que ele pensa enquanto ser humano ele gosta de botar nos mangás e que por isso que ele tem tanto trabalho e por ter tanto trabalho pra fazer as obras dele ele não gosta tanto de fazer ele fala que é muito sofrimento consome muito a vida dele e como ele só faz obra histórica ele tem um tempo de pesquisa muito grande que consome muito também isso explica um pouco o problema que o Howard tinha é também isso explica um pouco porque ele não tem grandes séries séries muito longevas por ele ser muito minucioso pesquisar muito e só querer fazer obra relevante e ter esses problemas de prazo aí que acabou complicando muito a vida dele com vários editores ele nunca pegou uma série tipo de 100 edições pra fazer porque não tem não dá jeito não tem conta não dá conta e ele sempre foi tão certinho tão correto tão detalhista que ele sempre brigou com todos os assistentes nenhum assistente parou muito tempo com o Hirata a que mais parou foi a esposa dele que até hoje é o assistente dele que ajuda botando retículo e faz algumas coisas ela tem paciência pra aguentar o gênio que é o Hirata e não só isso ele não fez nenhuma série longa também porque ele fala abertamente que ele não gosta de trabalhar e ele trabalha 3 anos 2 anos seguidos e para mais 3 foda mais 3 ele tem uma forma de trabalhar maluca ele se especializou em mangás curtos mesmo que realmente tem alguma coisa pra dizer ele só conta a história que ele quer contar ele fala aqui e as vezes isso me atormenta ele diz isso por que eu fui me meter a trabalhar isso está nas entrevistas que elas vão publicar no site por que eu fui me meter a trabalhar just com o Gekigá em que sou obrigado a criar histórias que façam as pessoas refletirem sobre a vida é onde o cara entra com aquela por que você não faz algo que só divirta que só entretenha durante a leitura e pronto isso é uma coisa que eu não sei fazer se for pra fazer isso prefiro ser pedreiro e trabalhar numa obra ganhando diária que era o que eu fazia que era o que eu acabava fazendo antes aí é onde ele entra aqui por isso que eu digo que não é fácil criar uma história eu preciso mergulhar fundo nela eu preciso extrair algo de lá porque nas minhas obras eu busco mostrar como o homem deve levar a vida o que escrevo é sobre os meus próprios ideais refletidos nesses personagens históricos todo o capítulo meu é um contato imediato com o desconhecido e esse é o motivo de eu sofrer tanto produzindo mangás ele é um cara que ele obviamente a arte dele que é estonteante ele fala que é bacana mas que qualquer pessoa dado o devido tempo consegue produzir uma boa arte ele fala isso qualquer um pode desenhar a perfeição a verdadeira demonstração de talento do desenhista é o quanto ele consegue produzir dentro de um prazo limitado isso então ele reduz a arte a isso mas ele fala a história eu sofro eu passo horas eu passo dias anos anos às vezes pensando nela pra a história se manifestar e ela realmente ter um aprofundamento ter um sentido é por isso que ele fica lá 3 anos dando tudo de si ele fala na entrevista eu dou 3 anos trabalho não é nem tudo de si é porque ele fala que metade do mês ele descança e a outra metade só trabalha hoje em dia ele leva uma vidona ele é um cara muito diferente tem uma vida completamente diferente da nossa porque ele fala eu só trabalho metade do mês não trabalho o dia inteiro nunca ele enrola o máximo possível pra entregar as páginas porque ele gosta de fazer bem de boa e depois de trabalhar 2, 3 anos ele pega pra descansar 2 ou 3 anos ele fica muito tempo sem fazer nada ele descansa até quanto até não ter dinheiro pra comprar comida pra pôr na mesa e pagar a conta do telefone ele é louco ele fala que os pedidos vão chegando que os pratos vão acumulando e ele vai enrolando vai enrolando não vou descansar vou descansar vou ficar ali montando meus rádios vou ficar ali fazendo enchendo a laje da minha casa porque ele adora fazer esse trabalho ele fala aqui é o cara não fala mas por que o senhor não assine porque dá muito trabalho dá muito trabalho eu não gosto de nada que seja cansativo mexer com o torno mecânico e concretar o chão é muito mais divertido pela que eu não coloco a comida na mesa o meu problema foi ter me pedido a desenhar a Gekigá sem ter talento pra isso olha só o cara ainda é honesto eu não tenho facilidade por isso que eu fico me desgastando tanto pra conseguir por isso que eu sofro tanto por produzir as pessoas meus leitores me dizem o contrário mas eu realmente não acho que tenho talento pra isso porque ele sofre muito pra fazer o negócio é uma figura aí o entrevistador fala mas cara você se esforça muito mais que a média dos autores muito mais que os outros nesse trabalho que o senhor diz que não gosta o fato de o senhor estar fazendo isso não é justamente o contrário a esposa está na hora que você ama isso a esposa está na hora e fala é o que eu digo sempre pra ele ele é contraditório eu sei realmente eu não gosto de Gekigar mas justamente por não gostar faço questão de criar algo bom bom até dizer chega e é bom e é bom isso aqui é bom demais tem um exemplo que define bem o que é Hiroshirata ele é tão lendário lá no Japão e onde ele é publicado não à toa que a Glenar publica tudo na França que é um mercado super difícil que quando precisou de alguém pra fazer a fonte definitiva que seria o logo do Akira quando o Katsuhiro falou eu preciso de alguém pra fazer essa fonte do jeito certo eles procuraram o maior especialista em fonte que tem no Japão em caligrafia japonesa quem foi? Hiroshi Hirata então o logo do Akira vocês estão vendo aí foi o Hiroshi Hirata que criou e ele continuou fazendo isso até hoje todo mundo que tenta falar com ele que consegue a oportunidade de ir até a casa dele pega o pad para escrever nome quando a Playboy foi entrevistar ele os caras pediram para ele escrever Playboy assim nessa caligrafia porque é um negócio que o cara domina a perfeição e poucos caras conseguem fazer hoje em dia e a coincidência mais bizarra é que a caligrafia de mangá documentário Viu Depois dos Trinta é dele é do Hiroshi Hirata isso a gente só foi descobrir depois caraca eu vou deixar aqui nos cards também um vídeo do Hiroshi Hirata fazendo caligrafia ao vivo num evento e vou deixar também um vídeo legendado em inglês que ele está falando em japonês o significado do Bushi para o Hiroshi Hirata o próprio Hirata falando isso se você tem interesse em ver ele falando isso está aqui diante da boca do homem está aqui nos cards também o cara é sensacional ele é o Jodorowsky gosta dele para vocês terem uma ideia da versatilidade o Jodorowsky adora o Hirata o Stan Sakai do Yojimbo que é uma série maravilhosa que eu acho legal pra caramba que recria toda essa história do samurai no quadrinho norte-americano elogiou pira no trabalho do Hirata o Katsuhiro Otomo sempre pirou então todo mundo gosta quem tem contato com o trabalho do Hiroshi Hirata vira fã vira fã porque é um gigante desenhando e agora chegou a hora da nossa comunidade de fãs de mangá aqui no Brasil pirarem também apresentar isso no Brasil é incrível é incrível é uma oportunidade maravilhosa foi que nem reintroduziu o Estevam Maroto reintroduziu o Wallace Wood é uma honra introduziu o Shabotei e o Druile foi a mesma coisa é o mesmo naipe o Hiroshi Hirata é muito grande é muito grande é o principal autor de mangá de samurai do Japão ainda vivo velhinho porém atuante ainda com a esposa do Dan e tudo muito legal legal demais galera legal demais vale a pena a gente voltar uma hora aqui pra falar mais de samurai e tem tanta história por causa dessas entrevistas tem tanta história boa que dá pra fazer um mestre na arte do Hiroshi Hirata só contando as coisas dele ele além de calígrafo e mangaká ele era músico lembra? além de fazer todas as coisas de eletrônica adorava sintetizador teclado ficou surdo do ouvido uma vez praticando tiro ao alvo praticando tiro ao alvo no Havaí que o editor levou ele pra lá praticando tiro ao alvo cara é muito doido ficou surdo do ouvido voltou pro Japão foi pesquisar quanto custavam os aparelhos do ouvido era tudo muito caro ficou puto Davi mas cara o computador o que ele fez? fez o próprio aparelho de ouvido porque o cara é mestre em eletrônica é mestre em hidráulica é mestre em construção civil ele construiu a casa dele a casa dele que é uma mansão é uma casa enorme ele fez tudo a fazenda ele construiu tudo ficou 6 anos construindo sem desenhar mangá quando terminou tava falido tava falido a esposa que tinha que arrumar os bicos pra sustentar ele aí falou não, deixa aqui que eu faço outro mangá rapidão fez um mangá biográfico da vida dele vendeu pra uma editora conseguiu mais uma verbinha voltou a produzir ia ficar influente de novo ele vem e vai a hora que ele quer ele fica 6 anos sem desenhar e volta como se fosse uma impressão é gênio é uma cabeça que não tem paralelo não existe ninguém é igual imagina se eu falo isso Bruno agora eu trabalhei 2 anos editando aqui eu vou parar 3 anos depois eu volto imagina você encontra um cara na rua com 21 anos de idade sem nunca ter desenhado uma coisa na vida e fala vou virar mangá e vira e faz sucesso desse da noite pro dia uma figura da noite pro dia vocês tem que conhecer gente essa prevena tem que bombar pra gente ser a editora do Hiroshi Hirata desse Brasilzão já somos não tenho dúvida disso eu também não tenho olha o meio cola 3 tem que ir junto no balaio e se você não conhece o outro mangá do Celo Drago coloca também aí no seu carrinho junto com Guardiões do Louvre e pra terminar o vídeo eu digo uma coisa a vocês nós não abandonamos a série do Louvre ainda não ah boa existem mais mangakás que fizeram quadrinhos sobre o Louvre e não é qualquer quadrinho não é quadrinho de primeira qualidade tem surpresas aí e meus filhos agora é de confio yes o Celo Drago está com tudo e não para Celo Drago venho para ficar o último Vão das Mariposas mangá da Kanta Kahama será o nosso próximo lançamento de mangás ainda esse ano em breve voltaremos para falar também desse título que está sendo traduzido desse atuído pela Drixada yes faz essa prevenção galera vocês não vão se arrepender acho que a gente foi bem claro tchau tchau tchau